Música Hora das delícias do Café Vogue E hoje a minha delícia é essa quiche que eu amo de paixão Que é de frango, gente, que é muito tradicional aqui do Café Vogue É tradicional, temos a Anjos, né? Ela é maravilhosa, todo mundo aprova ela Todo mundo, a gente vende bastante, ela é sempre lava Essa também é das, digamos assim, quando a gente começou não era feita por nós, né? Mas agora ela é feita também, então tá sempre novinha Uma delícia Sempre, não chega nem assim, não se congela, a verdade é que essa pizza, essa torta de frango a gente não congela Porque é feita quase todos os dias, é feliz, então se congela ela Ela é feita todos os dias porque todo mundo pede, né? Todo mundo pede, então sai A gente não é sempre feita porque tem que botar fora e fazer, não Ela é feita porque ela é vendida uma ou mais por dia E ela é maravilhosa Ela é muito boa, realmente Então... E tu vai de quê? Sabe uma coisa que eu adoro? Faz tempo que eu não como e eu adoro É petit gato Hoje nós estamos curtindo ainda o friozinho, né? Que tá bem friozinho, quando esse dia é maravilhoso E aí eu pensei assim, ó E o daqui especialmente é maravilhoso, né? Aí eu pensei assim, ó Um chocolatinho, um sorvetinho com um chocolatinho quente é bom, né? Então vamos lá, como os Antônia Meneta, um chocoiatinho gostoso Mas um petit gato, ele cai tão bem no verão quanto no inverno, né? O petit gato é atemporal, né? Porque o chocolate, um chocolate assim quentinho e um sorvete não faz diferença Não, e é aquela sobremesa que não tem erro Não tem Porque todo mundo gosta de petit gato Quando tu não sabe o que tu vai comer, tu come um petit gato Bom, eu não posso comer como sobremesa porque nunca sobra a sobremesa Pra gente comer um petit gato de sobremesa, tu tem que comer uma coisinha delicada Uma entradinha Como eu nunca consigo, depois de ter almoçado ou jantado, comer um petit gato Então o que eu faço? Eu deixo pra comer justamente fora de horas aqui Mas se tem o melhor petit gato de fora, é porque tu vai comer fora Exato Não tem porquê, né? Nem olha no cardápio pra pedir, né? Não, esse bolinho aqui, gente, ele é especialíssimo Ó Isso é receita de vocês, né, Eva? Não, esse bolinho é um... Um segredinho Eu não sei nem o que que é, assim, assim, delicatete Sabe, alguém que faz o bolinho e traz pra nós Traz o bolinho congeladinho, porque ele vem congeladinho como se fosse um bombom, assim, né? Traz o bolinho, os bolinhos congeladinhos pra nós Posso fazer uma reivindicação? Eu vou pedir pra ela aqui na TV, gente Ai, ai, ai Petit gato de doce de leite Eu adoro Pois é, e não tem aqui no café, né? É Já tivemos uma época, só que as pessoas estão dando isso a mais Então, vamos fazer o seguinte Tu vai encomendar um pra ele Pra eu comer aqui no ar e todo mundo vai pedir Tu vai vendo E é bom, né, amor? É muito bom o pedido Não pode ser melhor, né? É muito bom, eu gosto É isso aí, gente Tu ficou com água na boca? Vem correndo aqui pro Café Vogue Que ainda dá tempo, né, Neiva? Tá, e eu tenho um monte de clientes que vêm comer o nosso Petit gato Ah, é? Tem É isso aí, ó Um shopping total, segundo piso Gente, eu vou contar quem é meu cliente que vem comer o Petit gato Gente, conta no meu ouvido Não, ainda não Ah, como é? Deixa eu falar Vocês viram? Vocês viram como ela é? Deixa, eu descubro Você pode vir comer o Petit gato aqui no shopping total No segundo piso, do lado contrário da presta de alimentação E também no prédio Belas Shopping, no terceiro andar Semana que vem a gente volta Vamos ver se ela já vai estar com o meu Petit gato de doce de leite Gente, tá uma delícia Gente, tá uma delícia, vocês viram Porque hoje eu tô conseguindo terminar de comer o meu doce Petit gato de doce de leite, hein? É um pedido especial Semana que vem a gente volta até lá